Gratidão, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão, 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 gratidão por essa semana abençoada que se inicia, gratidão por todos os meus consulentes, gratidão pela vida de cada um, pelo sucesso, pela paz, pela saúde, pelas conquistas, gratidão. Gratidão, universo, pela prosperidade na vida de cada um deles, em todos os sentidos, prosperidade financeira, prosperidade sentimental, prosperidade, prosperidade, gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal, deixando meu beijo a todos vocês, meu carinho, meu respeito. Eu vou falar pra vocês o seguinte, o respeito que vocês têm por mim, podem ter certeza, é recíproco. E se por um acaso, de alguma forma, eu sair um pouquinho da minha naturalidade, é porque realmente a pessoa não mereceu tanto respeito assim. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, antes do horóscopo, só quero contar uma coisa rapidinho aqui. Eu fui comprar material na sexta-feira, material de trabalho de meus clientes, e chegando lá, eu já estava efetuando as compras, porque eu gosto de fazer isso pessoalmente, eu não mando terceiros, não peço a terceiros. E chegando lá, eu me deparei com algo que realmente me abalou. Chegou um senhor, por volta dos seus 63 anos, ele falou a idade, por isso que eu estou citando aqui. E ele olhou pra mim e falou assim, a senhora é mãe de santo? E eu virei pra ele e falei assim, não, eu não sou mãe de santo, eu sou espiritualista, orientadora espiritual. E ele virou e falou assim, mas eu posso falar com a senhora? Eu falei, com certeza. E ele falou, olha, eu estou com um problema, porque eu mandei fazer um trabalho, né? E a moça que fez o trabalho, a mulher que fez o trabalho pra mim, ela me deu sete dias pra minha esposa voltar. E já tem três meses e minha esposa não voltou. E eu vou matar ela, eu vou matá-la, porque ela me enganou, ela me deu sete dias, né? Ali, eu pensei assim, rapidamente, é claro, tentando induzi-lo a mudar de ideia, óbvio, né? E falei assim, meu senhor, deixa eu falar uma coisa. Eu lamento muito, né? Peço ao senhor que o senhor reconsidere isso, porque não vai valer a pena. Nem tentei ali auxiliar. O que eu quero dizer falando isso com vocês? Essas pessoas, gente, que dão prazo de dias, tá? Pra determinados tipos de trabalho. Gente, não. Eu não tenho medo de falar, é mentira. Por que, Zuri? Por que mentira? Porque, gente, a espiritualidade trabalha no tempo dela e detalhe. Como eu tenho casos aqui, que as coisas acontecem até em horas. Uma hora, duas horas, quatro horas. Eu tenho meus clientes que já deixaram depoimento aí. Como tem gente que demora mais. Mas por quê? Porque estão numa postura ruim. De repente, assim, realmente não tá com aquela... Com aquela firmeza, naquele acreditar. Entendeu? Então, ou às vezes... Eu sempre costumo falar assim, não desista dos seus sonhos, né? Não sou ladra de sonhos. Não deixe que roube os seus sonhos. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, quando vocês forem efetuar algum tipo de trabalho, tenha certeza naquilo que você quer. E vibre naquela positividade. Como esse homem, transtornado, né? Ali eu auxiliei. Conversei com ele. Mas eu quero que isso sirva de lição pra muitos de vocês. Tá? Outra coisa. Vocês podem ter certeza absoluta. Que se você tiver uma vibração boa, tiver uma vibração bacana, a tua vida vai se transformar num todo. Se você tá sofrendo, mandou fazer um trabalho, né? E você tá aguardando os resultados, né? Então aguarde naquela vibração positiva sempre. A espiritualidade não tem tempo como o nosso, né? O tempo é dela. Então quando eu tenho aqui os meus resultados positivos, né? Dos meus consulentes, mandando, né? Zúria, ah, e agradecendo. Eu fico feliz demais. É como eu falei, mas é mérito de você que pediu pra que fizesse e seguiu uma orientação de energia, né? De manter a energia. Então, minha gente, preste atenção, tá? Quando vocês forem, eu fico muito triste quando alguém chega. Ah, você é do canal? Ah, porque eu já perdi tanto isso, tanto dinheiro. Ok. Mas bote uma coisa na sua cabeça, quem tá me assistindo agora. Eu não gosto de ser comparada. Por que que eu não gosto de ser comparada? Ah, por quê? Sabe por quê? Porque tem gente tão má. E aí todo mundo paga. Só que, vou dizer uma coisa pra vocês, eu não sou mãe de santo. Eu sou espiritualista e graças a Deus. As pessoas que têm êxito comigo aqui têm, por mérito próprio, mas eu oriento. Eu explico, ó, funciona assim. Quer? Vamos à luta? Vamos. E depois a gente só agradece mesmo, porque quando acontece é uma alegria dos dois lados. Entendeu? Então, pra mim, isso é gratificante. Então, eu quero deixar esse alerta pra vocês aí, tá? Meus amores, olha só. Eu vou deixar a frase do dia. E essa frase do dia é uma frase muito profunda, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção. Se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com confronto. Procure as janelas. Gente, você é a água. Você é a água. Eu sou a água, né? Contorne os obstáculos. Contorne. Ok? Meus amores, energias predominantes para o dia 26 de agosto, segunda-feira, que essa semana se inicia. Que ela possa se iniciar aí pra todos vocês, cheios de paz, de luz, tá? De energia positiva. Vamos jogar essa energia negativa ralo abaixo. Vamos jogar essa energia negativa. Vamos expulsá-la, né? Vamos mandá-la embora. Porta fora. Tá? Você pode sim. Você pode mudar a sua situação. Você pode mudar a sua vida. Sim. Como? Acreditando que tem uma força maior. A força do bem. A força divina. A força celestial. A força... A sua força mental. Que pode transformar coisas. Pode transformar situações. A sua força mental. Ok? Vocês me perdoem que eu acabo me empolgando, tá? Energias predominantes para a segunda-feira. Aries. Ariano, Ariana. Olha bem isso aqui. Possíveis cortes. Sim. Possíveis cortes, sim. Ariano, Ariana. Mas fim de um sacrifício. Sabe aquela situação que já estava... Você não estava aguentando mais? Se dando um fim aí nessa segunda-feira. A sua semana, no geral, vai ser semana de movimentação. Esse corte aqui pode ser corte no relacionamento com alguém. Corte de situações, né? Um corte aí, digamos, algo que estava realmente te oprimindo. Então, já agradeço ao universo por essas mudanças aí na tua vida, tá? Movimentações, mudanças de trabalho, mudanças aí de residência, mudanças de situações. Agradeça. Não murmura, não. Não murmura, não, Ariano. Porque é para o teu bem, tá? Dezenas de assortes para você. 55, 97, 43. Vamos agora para touro. Taurino, taurina. Olha só. Transformações no amor, tá? Uma amizade pode virar algo mais sério. É. Transformações também na situação amorosa, o que estava ruim, podendo aí ter uma mudança, melhorando para você. Então, absorva essas energias positivas. O que for bom para você, você absorve. Deixa eu te falar alguma coisa. Essas mudanças, elas provêm de relacionamentos. Quer dizer o quê? Seu relacionamento está conturbado, você está com a pessoa atualmente. Então, vou te dar uma dica. Comece a olhar para essa situação, para esse relacionamento, ver realmente se vale a pena, tá? E se valer, você entra mesmo de cabeça, mas não é de cabeça para se machucar, não. É de cabeça consciente, na certeza de que o que está errado aí, você já vai poder modificar aí com a tua energia, tá bom? Agora, esse amor aqui, amizade do de repente, pode acontecer. E outra coisa, possíveis perdas de alguém próximo. Transmuta essa energia aí. Ok, Taurino? Dezenas da sorte para você. 55, 19 e 27. Vamos agora para gêmeos. Geminiano, geminiana. Mudanças. Opa! Você está mais esperto, mais esperta, né, geminiano? Observando as pessoas ao seu redor. É isso aí. Qualquer atitude de pessoas ao seu redor que não te preencha, não te satisfaça, tá? Você contorna. Contorna como água, entendeu? É isso aí. Sabe por que eu estou falando isso? Que você pode se deparar com uma situação, geminiano, geminiana, que não vai te agradar. Você vai ver que a pessoa ali está querendo maquinar contra você. Então, sabe, se afaste mesmo. Muitos de vocês aí, tá? Não é para todo mundo, não. Outra coisa. Pessoas com atitudes infantis vão te irritar profundamente. Então, de novo, abstraia essa energia. Aumentos de família, sim. Mudanças. Mudanças provenham de situações profissionais e relacionamento. Como é que você vai lidar com isso aí? Vai lidar com sabedoria, viu, geminiano, geminiana? Só se atente para essas pessoas que estão maquinando contra você. Jure, tem, tem. Tá? Estou aqui te informando que tem. E essas pessoas que agem com você como se você fosse criança. Te tratam de qualquer jeito. Te tratam de qualquer forma. Não. Se valorize. Você tem valor. Tá? Não abstraia esse tipo. Seja quem quer que for. Seja marido, namorado, ou a pessoa que você... Não interessa. Não aceite menos do que você mereça. Dezenas de sorte para você. 55, 09, 83. Vamos agora para câncer. Canceriano, canceriana. Olha só. Traições. Tem. Aí eu costumo dizer, a traição vem de quem menos você espera. Por isso que ela se chama traição, porque é doído. Quando alguém te sacaneia, né? Tipo, os tapetes não têm vínculo com você. Você nem chama de traição. Mas de alguém conhecido, sim. Que pode te abalar aí. Aberturas de portas, sim. Essa semana. Trabalhos, tá? Processos aí sendo executados. Então, fica atento nessa situação aí. Com relação a essa traição, posso te falar uma coisa? Melhor agora, porque você está descobrindo quem é quem. Ok? O canceriano. Mas olha só. Não é para você não entrar numa vibe de deprê, não. Sabe por quê? A sabedoria aqui, ela é muito boa para que você aprenda dia a dia, passo a passo. E essas portas abertas para você que vão fazer a diferença. Zuri, é só para processo, dinheiro, trabalho? Não. Portas também abertas para o amor. Significa que você vai ter a chave e a condição de se resolver emocionalmente. Dezenas é sorte para você, 33, 27 e 45. Vamos agora para Leão. Leonino, Leonina. Olha só. Ah, deixa eu te falar. Essas atitudes aqui que você quer tomar podem gerar confusões. Olha só. Mas eu vou te influenciar aí, tá? Tome, tome essa atitude que já deu, já deu o que tinha que dar, viu, Leonino? Você tem observado situações, você tem sido aconselhada, aconselhada. Então, toma logo essa atitude de uma vez, tá? Porque vai gerar um desconforto. Pode ser ir no trabalho, pode ser no relacionamento ou com pessoas próximas a você. Não deixe ninguém ficar ditando regras na sua vida. A realidade é essa. Não deixa ninguém dizendo o que você deve ou não deve fazer. Até mesmo porque ninguém paga as tuas contas. É, bem assim. Então, olha, tome postura e você é dono da sua vida, sim, tá? Terrenamente falando, tá? Humanamente aqui, terrenamente. Porque nós temos aí, né, um ser, né, que tudo pode e nos orienta. Temos a espiritualidade. Mas aqui, não aceite interferência na sua vida, tá? Dezenas da sorte pra você. 55, 22 e 03. Vamos agora para a virgem. Virginiana, Virginiana, que bacana, tá? Continua a vibe aí da prosperidade, alianças, alegrias. Sorte, muito positivo. Vou vibrar aqui com você, Virginiana. Bem positivo pra você. Dinheiro entrando, sortes, alianças, relacionamentos. No geral, perfeito essa segunda-feira. Azul, é só pra segunda-feira não. Seja mais otimista. Veja pra semana toda. Tá bom? Muito bom mesmo. Dezenas da sorte pra você. 48, 27 e 93. Libra, como é que tá a energia de Libra, gente? Libriano, Libriana, olha só. Alguém entrando na sua vida de uma maneira... Ai, como é que eu vou te dizer? Libra, cuidado com as pessoas que entram na tua vida. Essas pessoas podem fazer uma diferença, mas não positiva, tá? Entra uma pessoa na tua vida, você permite. Porém, você fica observando, tá? Eu digo de pessoas entrando na parte sentimental. Pra muitos de vocês, essa pessoa não é totalmente de confiança e vai te trazer problemas. Pra outras pessoas, situações em que realmente você pode se encontrar, sim. Tipo, encontrei a minha cara à metade, mas mesmo assim eu observo o comportamento da pessoa, tá? As coisas não são tão perfeitinhas assim, não. Ah, encontrei a cara à metade, é o amor da minha vida. Ok. Que bacana, vibra nisso. Porém, só não dê a oportunidade de ser enganada e enganada. Por que que eu tô falando isso? Você jogou um balde, joga, falei em mim, não, não joguei, não. Tô te avisando agora pra poder ir lá na frente e você falar, caramba, escutei o horóscopo, ninguém me avisou nada. Mais ou menos isso. É o fim do mundo, não, não é o fim do mundo, não. Isso é muito bom, porque você tá sendo orientado a não cair em qualquer armadilha. Ou não cair em nenhuma armadilha. Dezenas é só para você, 29, 53 e 62. Vamos agora para Escórpio. Escórpio, gente, Escórpio, ó, escorpiniano, poxa, tem movimentações bacanas? Tem. Tem alegrias? Tem. Porém, você já vai começar a semana com a vibe baixa? Com a energia baixa? Não, vamos mudar, vamos transmutar isso para que isso aconteça. Alegrias, felicidades, movimentações. Falo isso para você, porque eu sou de Escórpio, então eu já sei que amanhã eu vou ter que acordar como, né? Com a energia diferente. Olha, preste atenção, escorpiano, você, você é a pessoa que faz a diferença no meio, você se destaca, tá? Você tem brilho, então não perca o seu brilho. Acredite mais no seu potencial. Contorne. Seja água, contorne os obstáculos e você chega lá, tá? No setor sentimental, cuidado aí com possíveis situações que possam gerar briguinhas bobas. É porque passado é passado, deixa lá para trás, tá? Se você perdoou, pronto. Com relação a trabalho, oportunidades boas aí para você. Dezenas de soz para você, 03, 17 e 29. Vamos agora para sagitário. Sagitariano, sagitariana. Ah, que bacana. A saudade é recíproca, o amor é recíproco. Então aproveite essa segunda-feira já para você começar e se movimentar, porque lá no fim de semana que vem, você vai estar junto, vocês vão estar juntos de uma maneira mais tranquila, mais saudável, tá? Amor, espiritualidade honrando, alegria sim a dois. Zuri, e eu não tenho ninguém, possibilidade de chegar alguém novo aí para a tua vida, ó. Já tá, ó. Há bastante tempo se prometendo, tá? Deixa eu falar uma coisa, não fique ansioso, ansiosa pelo dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence, então ansiedade é uma arma apontada para a tua cabeça. Curta os momentos, tá bom? Dezenas da soz para você, 88, 75 e 49. Vamos agora para Capricórnio. Capricórnio, Capricórnio, Capricórnioana. Opa, Capricórnio. Capricórnio, amor, alegria. Olha, espiritualidade te honra, a decisão é certa sim. Ok, ok, Capricórnio, você tá no caminho certo. Aí, seguindo a sua intuição, seguindo aí as orientações da espiritualidade, que tá sempre aí te dando uma visãozinha. Entendeu? Muito bom sim, Capricórnio. Tudo indica que você vai fazer uma semana maravilhosa, tá? Se você começar essa segunda-feira, do jeito que tá aqui, vibrando realmente nessa energia, nessa frequência, toda a decisão que você vier, tomar toda a escolha, será para o teu bem. Um amor excelente. Você vai começar a ver os sinais que a pessoa amada quer estar perto de você. Dezenas de assortes para você, 23, 18 e 05. Agora vamos para aquário, aquariano, aquariana. Olha só. A espiritualidade te dando um presente, tá? Que bacana. Estrutura familiar, curas. Você que tá dodóia aí, curas pra você. Bençãos, tá? Aproveite bastante. Não desista dos seus projetos, não desista dos seus focos. Ok, aquariana? Tudo indica que você vai fazer uma segunda-feira de bênçãos, sabe? Só uma segunda-feira, sabe, de paz. E você respirar, sabe? Falar, tô viva. Espiritualidade me honra, me dá aquilo que eu quero, que eu anseio. Anseio não no sentido de ansiedade, mas espera e aguarda. Você vai ter realmente transformações aí na segunda-feira. Posso falar uma coisa? Sua vida vai dar uma mudada daí pra frente, tá? Então, planeje-se pra na segunda-feira, você começar a entrar em contato direto. Universo, você. Deus, você. Seu anjo, você. Dezenas de assócio pra você, 88, 30 e 25. Peixes. Peixes. Meu peixinho. Ai, meu peixinho querido, que lindo. Oba! Alegria, felicidade e no amor. Mensagens muito positivas que vai te deixar feliz demais. Mensagem pode ser de trabalho, processos. Algo que você tá aguardando, um telefonema, uma mensagem. Um desbloqueio da pessoa amada. Muitos de vocês aí fazendo. Ai! Uma mistura muito bacana. Olha, tá muito positivo, sim. No romance. Pessoas novas, você que tem um amor aí que se foi, né? Voltando aí pra você, trazendo a diferença. Trabalho. Pode esperar aí uma proposta essa semana, segunda-feira, até o fim da semana. Tá? Saindo algo bem positivo aí pra você. Dezenas de assócio pra você. 58, 62 e 91. Meus amores, gratidão, gratidão. Deixa o meu beijo, tá? O meu carinho, o meu respeito a todos de vocês. Meu respeito é recíproco, sim. Tá? Meu respeito é recíproco, sim. E quando ouvirem falar diferente, realmente não acredite. Porque essa pessoa não tá sendo verdadeira. Não tá sendo verdadeira. Eu amo vocês de todo o meu coração. E posso te falar uma coisa? Eu não sou movida a dinheiro, dinheiro é consequência. Graças a Deus eu tenho isso aqui, ó. Consciente. Tenho isso aqui. Meu coração, ele é tão consciente. Deus conhece tanto o meu coração e a espiritualidade. Tá? Que tudo que eu obtenho de sucesso, né? De êxito, eu devo a isso aqui. Porque isso aqui, aqui dentro, eu mantenho a energia, tá? Mesmo que eu passe por alguma dificuldade, né? Por algum aborrecimento, vocês podem ter certeza disso. Imediatamente eu cuido de tirar isso para que as coisas, né? Voltem tudo ao normal e eu possa prosseguir a esse caminho. O caminho da espiritualidade é o caminho que eu fui designada a traçar. Beijo de luz para vocês. Gratidão, gratidão e namastê.